Como é que funciona o lance da curadoria, hein? O que é a curadoria? Como é que funciona? O que vocês fazem, por exemplo, com os festivais? Tá, na verdade, eu começo... Zerinho, um, papel, papel e tesoura, vamos lá. Ele começa, eu vou complementando. Cara, curadoria é uma palavra muito importante na discussão sobre arte, né? Independente de qual arte seja. Ou seja, dentro da Turiaçu, especificamente, a curadoria que a gente faz é entender quais são os filmes que têm potencial para serem distribuídos e que podem dar retorno. Dar retorno em termos de público, dar retorno em termos de premiação em festivais, filmes que podem chegar em canais de televisão, filmes que podem chegar em plataformas de streaming. Mas como é que começa isso, por exemplo? Quem são os juízes? São vocês dois? São vocês que fazem isso? Nós somos, na verdade, uma equipe de três pessoas. Eu e Gabriela e o Leonardo. Tá, e quem é que pede isso? Assim, vamos começar do zero. Explica pro Ditiu aqui como se eu fosse um garotinho de três anos de idade. Tá, tranquilo. Eu vou te dar um exemplo. Tem um filme que a gente está distribuindo que chama Magro de Aço. É um filme sobre o ex-zagueiro do Flamengo, Ronaldo Angelim. Esse filme concorreu no festival de cinema, chamado Cinefute, Cinefute, que é um festival que exibe só filmes relacionados ao futebol. E aí a gente acompanha os festivais. A gente está lendo notícias, tem mapeamento dos festivais, a gente está sempre vendo o que está acontecendo. E esse prêmio ganhou o júri popular do Cinefute. Foi o filme que mais agradou o público do Cinefute. Isso já desperta o interesse. E aí eu entro em contato com o Renato Martins, que é diretor do filme, e falo, Renato, olha, a gente tem uma distribuidora maranhense aqui, tu não quer conversar com a gente sobre a inclusão do filme no nosso catálogo? E o Renato manda o filme pra gente, a gente avalia, entende quais são as possibilidades. E aí tem uma série de coisas que a gente avalia, não é só o filme é bom ou ruim. A gente vai ver a minutagem do filme, vai ver se o filme é curta-metragem ou longa, porque é a depender... Os temas que o filme aborda. É, assim, o tema é uma coisa muito importante, porque um filme feito por mulheres, ele tem algumas janelas específicas, tem festivais que são feitos... Filmes com temáticas LGBTQIA+. É, então assim, tudo isso está nisso que a gente pode chamar de curadoria, né? Nessa escolha do que vai compor o catálogo. A gente não trabalha com qualquer filme e nem faz julgamentos, assim, maniqueístas. Bom ou ruim? Não, a gente entende quais são as janelas, qual é o potencial. É um trabalho delicado, mas é legal de fazer. Mas você não é baseado no que eu gosto, né? Nem sempre, nem sempre, nem sempre. Aliás, no caso da Turiaçu, especificamente, acaba que é. Porque é muito difícil distribuir um filme que tu não gosta, que tu não tem prazer, que tu não... Porra, porque, cara, distribuição é um processo extremamente complicado. Aí a partir daí o que tu vai fazer com esse filme? Vamos lá. Está no teu catálogo. Está no meu catálogo. A gente trabalha prioritariamente com mostras e festivais. O Brasil hoje é um país que tem cerca de 400 festivais registrados, né? Que acontecem quase anualmente. Festivais e mostras. Então, a gente vai primeiro definir em quais festivais esse filme se encaixa, vai fazer o processo de descrição dele nos festivais. Primeiro nos festivais maiores, depois em festivais um pouco menos expressivos, mas sempre entendendo qual é a estratégia do filme. E, ao mesmo tempo, a gente tenta negociar o filme com plataformas de streaming, com canais de televisão e com algumas outras janelas alternativas. Um exemplo, o filme Mar de Lixo, do Tassiano Brito, é um filme que tem a temática ambiental. Então, ao mesmo tempo que a gente está inscrevendo ele nos festivais, a gente está procurando janelas em universidades, em escolas, em ONGs, que, sei lá, tem o interesse em exibir o filme por conta da sua temática. É isso aí. Mar de Lixo. O Tassiano Brito, inclusive, vai estar nos cinemas comerciais agora.